27º Domingo do Tempo Comum O Evangelho é de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 5 a 10 Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor Aumenta a nossa fé O Senhor respondeu Se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda Poderias dizer a esta amoreira Arranca-te daqui e planta-te no mar E ela vos obedeceria Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra Ou cuida dos animais Por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo Vem depressa para a mesa Pelo contrário, não vai dizer ao empregado Prepara-me o jantar Singe-te e serve-me Enquanto eu como e bebo Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado Porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram Dizei Somos servos inúteis Fizemos o que devíamos fazer Palavra da salvação O evangelho que acabamos de ouvir neste domingo Fala da questão da fé inabalável Que deve ser a característica do discípulo Os apóstolos disseram ao Senhor Aumenta a nossa fé É a experiência de todo cristão Que acredita em Jesus E que quer seguir seus passos Sua pessoa, seu projeto Porém, em certos momentos na vida Nós deparamos com situações Que abalam a nossa fé E a semelhança dos apóstolos Gritamos Senhor, aumenta a nossa fé Quero também destacar a última frase Que ouvimos do evangelho Que me chamou muito a atenção Somos servos inúteis Fizemos o que devíamos fazer A fé em Jesus Nos faz seus servos E seguir seus passos Gastando a nossa vida No amor No cuidado aos outros Sem reservas Na gratuidade Peçamos ao Senhor neste domingo Que aumente sempre mais O dom da nossa fé E a virtude da humildade Para reconhecermos Que somos seus servos A serviço do próximo E do reino Creio, Senhor Mas aumentai a minha fé